Olá, meus amigos, eu hoje trago aqui uma história muito, muito bonita, que é a história do pescador. Esta história foi escrita e ilustrada por Rafaela Rodrigues. O pescador vem de uma grande família de pescadores e aprendeu tudo o que sabe com o seu pai. O pescador passa muito tempo fora de casa e nem sempre está presente nos momentos importantes. Mas traz sempre histórias, o bolso e o mar é sempre a personagem principal. O pescador conhece bem a traineira, cada ruído, cada movimento, cada tábua e cada cheiro. E conhece bem o mar, as ondas, o azul, o som e os peixes. O pescador conhece a noite, o silêncio, os medos, as incertezas e as memórias que ele traz. E sente as horas que passam, os dias, as semanas, os anos e levanta os momentos que perdeu. Mas o pescador não está só. Apesar de não saber quando vai, nem saber quando volta, tem sempre alguém à espera. Vitória, 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 acabou-se a história. Esta história é uma história muito bonita da vida dos pescadores. Espero que tenham gostado. E um beijinho. E um beijinho. E um beijinho. E um beijinho. E um beijinho.